Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Polícia identifica suspeito de estar em moto de PM desaparecida em SP. A Polícia Civil de SP identificou um suspeito de envolvimento no desaparecimento da policial militar Juliane dos Santos Duarte, que desapareceu na quarta-feira, 1, em Paraisópolis, na zona sul de SP. De acordo com o delegado Antônio Sucupira, delegado responsável pelas investigações do 89º DP, Portal do Morumbi, o suspeito identificado seria o homem com a moto da policial que aparece nas imagens de uma câmera de segurança. A informação sobre o nome do suspeito veio por meio de uma denúncia anônima recebida por policiais de um outro distrito policial e repassadas equipe coordenada por Sucupira. Dez viaturas foram até o local que teria sido apontado na denúnia anônima, mas a pessoa não foi localizada até o momento. A equipe chegou ao local, mas ela não estava, afirmou Sucupira. De acordo com o delegado, só hoje a polícia recebeu quatro denúncias de moradores de Paraisópolis sobre o caso. As pessoas estão colaborando muito e passando todas as informações. O nome do suspeito é mantido sob segredo para não prejudicar as investigações. As buscas, feitas em parceria entre a polícia civil e militar, com a ajuda de cães farejadores, devem continuar no domingo. 5. Entenda o caso. Por volta das 12 horas da quinta-feira. 3. O desaparecimento de Giuliani foi registrado por um casal no 89º DP, Morumbi. Giuliani teria ido à casa de amigos na quarta-feira, 2, e, segundo testemunhas, teria ficado o dia todo na casa. Mais duas amigas teriam chegado à residência e quando a bebida terminou todos foram a uma outra casa. Dessa segunda casa, também na companhia de duas amigas, Giuliani foi para o bar de Paraisópolis para continuar a comemoração. De acordo com Sucupira, Giuliani teria ido ao banheiro e quando voltou percebeu uma movimentação na mesa. Segundo testemunhas, o celular era de um rapaz que também estava na mesa. Às 4 horas da madrugada de quinta-feira, Giuliani teria, então, sacado a arma e se identificado como policial. Depois que ela sacou a arma, surgiram quatro indivíduos perguntando quem era a policial e a identificaram, afirma o delegado. Ainda segundo as testemunhas ouvidas pela polícia, próximo ao bar teriam ocorrido dois disparos que teriam atingido Giuliani. Só poderemos saber se ela foi atingida e por quantos tiros depois que encontrarmos o corpo, diz Sucupira. Até o início da tarde dessa sexta-feira, foram ouvidas três testemunhas que estavam com Giuliani no bar de Paraisópolis. A policial atuava na segunda companhia do terceiro batalhão metropolitano, responsável pelo patrulhamento em parte do Jabaquara, na zona sul. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.